Mais de 5% dos brasileiros são diabéticos e as mulheres lideram o número de casos da doença. Amazonas vai receber 7 milhões de reais para ajudar as vítimas de enchentes. E veja também nesta edição do NBR Notícias. 20 milhões de camisinhas femininas serão distribuídas nos postos de saúde. Banco Central lança plano de ações para facilitar o acesso do cidadão aos serviços do sistema financeiro. Linha de crédito tem juros mais baixos na compra de equipamentos para pessoas com deficiência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mulheres lideram os casos de diabetes no país. As principais causas da doença são excesso de peso, tabagismo e falta de exercício físico. Quanto mais cedo o diabetes for diagnosticado, melhores são os resultados do tratamento. Três vezes por semana esse grupo se reúne na Universidade de Brasília. Em comum, o Diabetes. Eles fazem parte de um programa de controle da doença com atividades físicas e orientações sobre alimentação adequada e tratamento da doença. Por meio então do exercício físico, que é uma parte do tratamento, a gente faz orientações na parte da alimentação, na parte do uso dos medicamentos. O nível de glicose no sangue e a pressão arterial são informações importantes no início de qualquer atividade física. As taxas de cada um são anotadas e analisadas por universitários dos cursos de nutrição, educação física e farmácia. Hoje, por exemplo, o açúcar no sangue da Dona Esther está acima do normal. Enquanto a taxa de glicose de uma pessoa sem a doença é de até 110, o índice glicêmico de Dona Esther marcou 277. A culpa, ela coloca na falta de disciplina em seguir a recomendação médica. Eu sou uma diabética abusada e consciente do que faz bem e o que faz mal, né? Mas, diz que todo velho e criança é temoso, né? Então, 78 anos, eu sou meio difícil na alimentação. Os pacientes do programa Doce Desafio ainda aprovam a prática de exercícios físicos. Eu acho que eu gosto de tudo. Gosto da academia. Eu me sinto bem mesmo, sabe? Eu tenho necessidade de ter uma programação para seguir. A sua qualidade de vida melhorou? Melhorou e muito. Mas se bem que eu sempre fiz muito exercício, né? Mas continuo aproveitando cada vez mais aqui e me aprimorando. De acordo com a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, o número de diabéticos no Brasil cresce a cada dia. As causas são excesso de peso, tabagismo e vida sedentária. Em 2011, 5,6% da população tinha doença. A prevalência entre as mulheres é maior, 6%. Mas entre os homens, o diabetes ganhou espaço. O percentual subiu de 4,4% em 2006 para 5,2% no ano passado. A pesquisa mostra ainda que a doença é mais comum entre os mais velhos. 21,6% dos idosos acima de 65 anos têm a doença. Na faixa de 18 a 24 anos, o índice é de 0,6%. Segundo a pesquisa, pessoas com mais escolaridade têm mais consciência sobre a prevenção. A educação é um fator protetor. Em função disso, ela leva as pessoas à adoção de hábitos mais saudáveis, estilos de vidas mais saudáveis. Para ajudar no controle do diabetes, o Ministério da Saúde recomenda o diagnóstico precoce. E também distribui gratuitamente medicamentos pelo programa Saúde Não Tem Preço. Somente em abril deste ano, mais de um milhão de usuários foram atendidos. O uso do preservativo para evitar a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis também pode partir das mulheres. Durante este ano, 20 milhões de camisinhas femininas serão distribuídas. O ginecologista Silvio Paixão atende neste posto de saúde em Brasília uma média de 350 mulheres por mês, com idade entre 18 e 49 anos. Além de pedir exames periódicos, o médico sempre estimula as mulheres a usarem o preservativo feminino. Eu acho que essas campanhas que são realizadas devem continuar sendo feitas e estimuladas, no sentido de que cada vez mais chegue até as adolescentes e jovens as informações dos riscos de uma infecção indesejada por um HIV, por um HPV e também de uma gravidez não desejada. Mesmo com a orientação, a procura pela camisinha feminina ainda é pequena. Aqui são distribuídas 32 por mês, aproximadamente uma por dia. Os profissionais de saúde sempre alertam. As mulheres precisam se prevenir. A mulher, por muito tempo, se colocou numa posição submissa, numa posição secundária quanto à sexualidade. E isso ainda tem as suas repercussões na vida atual. O preservativo é uma responsabilidade dos dois e principalmente de quem está seguro de que tem que se proteger. Gilmara é de uma organização não governamental que trabalha com grupos de risco no Distrito Federal, com drogados e com profissionais do sexo a partir de 12 anos. Segundo ela, o uso da camisinha feminina entre essas profissionais é cada vez maior na região. Principalmente por elas não estourarem e principalmente por ela dar uma proteção maior na área genital delas. Hoje o grande índice de HPV entre algumas profissionais do sexo e principalmente as moradoras de ruas que fazem uso de droga é muito grande. E o uso do preservativo feminino acaba dando uma certa proteção nas laterais das lábios para não contaminar os seus parceiros. A distribuição dos preservativos femininos faz parte da política brasileira de ampliar as opções de proteção das mulheres em relação aos riscos de infecção por HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis e pelo vírus da hepatite. São produtos de última geração com o devido registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O preservativo masculino já existe há quase 100 anos, mas o feminino só chegou ao mercado brasileiro apenas 15 anos quando a Anvisa aprovou a comercialização do produto. Agora com a distribuição desse preservativo, o Ministério da Saúde pretende atingir o público mais jovem. Só para vocês terem ideia, na faixa etária de 13 a 19 anos entre as mulheres, nós temos mais mulheres infectadas pelo vírus da AIDS do que homens. É a única faixa etária onde nós temos mais mulheres do que homens. Então esse público feminino mais jovem é um grande alvo prioritário do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais para reduzirmos a transmissão do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis que é possível reduzir com preservativo feminino. Você sabia que é possível conseguir financiamento bancário com juros abaixo do mercado para a compra de uma cadeira de rodas, por exemplo? Veja na reportagem de Priscila Machado os detalhes do chamado crédito acessibilidade. A psicóloga Camila precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Há cerca de um mês, ela conseguiu um financiamento para comprar um equipamento mais leve e mais confortável para as atividades do dia a dia. A minha cadeira atual pesa 13 quilos. Então eu não tenho força, um homem talvez estivesse. E essa que eu estou comprando pesa 4 quilos. Então esse vai ser o grande facilitador para eu conseguir colocar do lado. O custo da nova cadeira foi alto, R$ 14 mil. Metade do valor foi financiado pelo BB Crédito Acessibilidade, que tem juros mais baixos, de 0,64% ao mês. As taxas de um financiamento convencional seriam de até 1,95% ao mês. Hoje existe uma gama muito grande de equipamentos que já são passíveis de ser financiáveis. A título de exemplos, a gente pode mencionar cadeira de rodas, cadeira de rodas motorizadas, adaptação de veículos, equipamentos da área de tecnologia, como teclados em braille, monitor sonoro. Então coisas dessa natureza, todas fazem parte dos produtos financiáveis. O financiamento pode ser de até 100% e pago em até 60 meses, com dois meses de carência. O crédito tem limite de R$ 30 mil por pessoa e pode ser solicitado por quem tem renda mensal de até 10 salários mínimos. O governo federal arca com parte dos empréstimos concedidos. São repassados como subvenção econômica ao Banco do Brasil até R$ 25 milhões ao ano. O banco faz a parte de avaliação do cliente final, do consumidor final, a parte de risco para o governo. E o governo arca com uma prestação de serviços para o banco. Então, para cada operação que o banco realiza, o governo participa com um pagamento de um valor fixo determinado para cada prestação realizada. Cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. A nova linha de crédito foi criada para promover inclusão social e dar maior independência a essa parcela da população. O que esse financiamento traz de novo é a possibilidade também de qualquer pessoa, independente de ter ou não uma deficiência, e adquirir um produto dessa tecnologia assistiva, de tecnologia assistiva, para garantir essa inclusão, essa melhor adaptação, essa melhor participação na vida de um modo geral. No próximo semestre, a linha de crédito deve financiar também próteses, órteses e aparelhos auditivos. A presidenta Dilma Rousseff parabenizou hoje por telefone os presidentes eleitos na França, François Hollande, e na Rússia, Vladimir Putin. Os novos chefes de Estado aproveitaram a conversa para confirmar presença na Rio Mais 20, que acontece no Brasil, de 13 a 22 de junho. Sete milhões de reais vão ser repassados para os trabalhos de resgate e auxílio da população do Amazonas. O Estado sofre com as chuvas e com a cheia dos rios da região. São seis rios com volume de água bem acima do normal no Amazonas. O Rio Negro, que corta Manaus, está a menos de 30 centímetros de atingir o maior nível em 100 anos. Segundo a Defesa Civil do Estado, são pelo menos 40 municípios em estado de emergência, com mais de 70 mil e 500 famílias afetadas. A enchente no Amazonas foi assunto de uma videoconferência entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador do Estado, Omar Aziz, aqui no Palácio do Planalto. O tema também foi discutido entre diferentes setores do governo. A presidenta ainda determinou que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vá ao Estado do Amazonas nesta quinta-feira para anunciar ajuda às vítimas das chuvas. No Diário Oficial da União de hoje, o Ministério da Integração Nacional destinou sete milhões de reais para ações no Amazonas. Entre elas, de socorro, assistência às vítimas e compra de produtos de higiene e limpeza, além de alimentos e medicamentos. Além dos recursos, o Ministério da Saúde está enviando 10 toneladas de remédios para o Estado. Essa quantidade dá para atender com bastante insuficiência toda a população que está sendo afetada pelas cheias. Uma segunda contribuição é o apoio financeiro para o funcionamento de três hospitais, tipo Hospital Balsa, para as cidades que estão ilhadas. E uma terceira contribuição é a participação de coordenadores da Força Nacional do SUS no gabinete de crise local para ajudar nas ações, na coordenação das ações, no monitoramento de doenças secundárias, as enchentes. É, chuva em um canto do país, seca em outro. Hoje, o Ministério da Integração Nacional instituiu o Comitê Integrado de Combate à Estiagem no Semiárido. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O Comitê Integrado de Combate à Estiagem foi criado nesta quarta-feira pelo Diário Oficial da União. Ele vai acompanhar, monitorar e também articular ações do governo federal, estados e municípios no enfrentamento à seca. E, por conta disso, vai ter representantes destas três esferas do poder público. No semiárido brasileiro, três estados já criaram seus comitês. Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Isso porque, nestes três estados, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já reconheceu 145 municípios em estado de emergência por conta da seca. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou alta de 0,64% em abril. Segundo o IBGE, o aumento foi puxado pelos cigarros, mais os salários dos empregados domésticos. E o custo da construção civil ficou mais alto em abril, chegando a 0,64%. Uma alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em abril, o custo nacional para a construção civil foi de R$ 824,81 por metro quadrado. Desses, pouco mais de R$ 446 para os materiais e R$ 378 para a mão de obra. Em março, o custo nacional por metro quadrado foi de R$ 819,00. A região sudeste registrou a maior taxa no mês, 0,92%. E o Rio de Janeiro ficou com a maior alta por conta do reajuste salarial do setor. Os custos regionais por metro quadrado em abril foram R$ 863,00 no sudeste, R$ 834,00 no norte, R$ 819,00 no centro-oeste, R$ 814,00 na região sul e R$ 781,00 no nordeste. Como conciliar a criação de gado com a proteção do meio ambiente? Vários países estão reunidos em Brasília até amanhã para apresentar soluções para uma pecuária sustentável. Recuperar pastagens que já sofreram com o uso para a pecuária. O assunto está reunindo especialistas de vários países como Brasil, China, Estados Unidos e Índia. Eles discutem formas de analisar e de tratar esse solo já degradado. A ideia é montar uma agenda para uma pecuária mais sustentável. Temas como o manejo adequado de dejetos animais e a utilização eficiente dos recursos naturais fizeram parte de outros encontros em vários países. E durante a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável a Rio+, a comunidade dos países de língua portuguesa vai apresentar suas prioridades. Entre elas, economia verde inclusiva, produção rural sustentável e preservação da água. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esses temas foram definidos durante a quinta reunião dos países da CPLP, que foi realizada em Cabo Verde e contou com a participação de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, naturalmente, do Brasil. Nesta reunião, foi assinada a declaração da CPLP à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+, que vai falar com a gente sobre este assunto. É Ricardo Padilha, gestor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Bem, esse documento que foi assinado, quais são os principais pontos desse documento? Ou seja, quais são as principais contribuições desses países, da comunidade de países de língua portuguesa, à Conferência das Nações Unidas? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A principal colaboração da unidade desses oito países é que eles chegaram a um consenso de que a economia verde inclusiva, ou seja, uma economia que seja sustentável, mas também tenha preocupação com a inclusão social. A economia azul, ou seja, a economia dos mares, oceanos, que combate a poluição dos oceanos, dos rios. Enfim, há uma série de medidas que foram consensualizadas e assinadas pelos oito países e que vão ser levadas a Rio+, como contribuição de toda a comunidade de países que falam a língua portuguesa. O Brasil tem muitas experiências nessas áreas, por exemplo, desenvolvimento sustentável, ações de combate à fome, de erradicação da miséria. Essas experiências especificamente vão ser levadas para Rio+, 20? Essas experiências foram entendidas pelos restantes dos países como experiências a serem, não copiadas, mas serem desenvolvidas com suas adequações em seus países. E vão ser levadas a Rio+, 20 para deliberação. Por exemplo, a erradicação da miséria é uma das metas do conjunto desses países. A outra meta, desenvolvimento sustentável com o uso dos recursos naturais, com o uso adequado dos fatores de produção e especialmente com a proteção do homem, ou seja, o trabalho digno. Não basta apenas geração de emprego, mas emprego com qualidade, emprego respeitando o ser humano. O direito a uma vida saudável, feliz, isso foi deliberado na reunião da comunidade de países de língua portuguesa pelos ministros do meio ambiente presentes. O senhor citou a economia azul. O que é que significa exatamente esse conceito? Existem dois conceitos. Economia verde, inclusiva, que é o desenvolvimento sustentável, o uso sustentável dos recursos, e o da economia azul. Esse é um termo recente e tem a ver com o uso da zona costeira, dos oceanos, de maneira correta, sustentável, evitando a poluição, evitando desastres e principalmente explorando racionalmente, sustentavelmente, esses recursos. Todos os países de língua portuguesa possuem grande quantidade de áreas marítimas, espaços marítimos de baixa ou grande profundidade a serem explorados. E precisam ser protegidos, porque está havendo um aumento da acidez dos oceanos e isso precisa ser revertido. Então, há uma decisão. Economia verde, economia saudável, uso sustentável, desenvolvimento limpo e especialmente essa nova conceituação de economia azul. Ótimo, agradeço então a participação de Ricardo Padilha, gestor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando, Renata, que a Rio Mais 20 ocorre no Rio de Janeiro, no próximo mês, entre os dias 13 e 22. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. As instituições financeiras estabeleceram um plano de ação para melhorar as relações com os clientes e fortalecer o sistema bancário. A criação de regras para pagamento de contas por celular e a maior divulgação dos direitos do consumidor estão entre as ações. Nos últimos 20 anos, muitas medidas facilitaram o acesso da população aos serviços financeiros. Hoje é possível, por exemplo, realizar pagamentos de contas em casas lotéricas e agências dos correios. O correntista pode receber o salário no banco de sua escolha e pode comparar as tarifas cobradas pelas instituições. Para atender melhor a população, o treinamento de funcionários se tornou obrigatório. Mas o Banco Central considera que ainda existem muitos desafios, como, por exemplo, tornar os serviços financeiros mais adequados às necessidades da população, aumentar o nível de informação do usuário, combater o endividamento, incentivar a poupança popular e o microcrédito produtivo. Por isso, a instituição lançou hoje o Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, um conjunto de medidas para promover a inclusão financeira. São oito medidas que incluem o aperfeiçoamento das leis sobre crédito para pequenos empreendedores, a criação de serviços financeiros e a melhoria dos que já existem, a criação de regras para pagamento de contas por celular e a maior divulgação dos direitos do consumidor. As medidas vão ser implementadas entre 2012 e 2014 e serão avaliadas, ano a ano, nos fóruns do Banco Central sobre Inclusão Financeira. Esse objetivo do plano é criar, entre vários parceiros, a indústria, organismos de governo, ministérios, uma maneira de se trabalhar conjuntamente para melhorar a qualidade e o acesso de serviços financeiros para a população brasileira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.